Minha maior dúvida, meu maior desafio foi acreditar que eu conseguiria, porque eu não sabia nada. Eu não entendia o que era bolsa, igual eu te falei, eu não sabia o que era Ibovespa, entendeu? Pra mim, eu sabia que existia ação, mas não sabia nem como que era o código de ação, não fazia nem ideia. Então, esse foi o maior desafio, acreditar que eu, uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum em relação ao investimento em renda variável, pudesse conseguir resultados que eu via nos seus vídeos, que eu via nos seus alunos, como eu estava na renda fixa, era 3% ao ano. A partir do momento que eu implementei o método, e é interessante a gente frisar que o método não é só renda variável, e a partir do momento que eu passei a investir, eu até mandei pra você o resultado, no dia 1º de setembro, eu completei seis meses de programa, minha carteira já estava rendendo 27,40%. Isso, enquanto o Ibovespa estava com menos 14%. Então, se a gente for olhar essa variação, eu estava 41% acima do Ibovespa. E sem investir tudo em renda variável, né? E sem investir tudo em renda variável. Hoje, eu tenho 50% que está na renda fixa ainda. Eu passei a fazer as análises seguindo a metodologia, e desde então eu tenho tido uma rentabilidade excelente. Eu finalizei esse ano de 2020 com uma rentabilidade de 33%. Foi um ano onde a Bolsa quase terminou no negativo.